Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há um costume popular na Índia que adorar Hanuman ajudará a remover todas as dificuldades causadas por Saturno no mapa astrológico de cada um. As pessoas adoram Hanuman aos sábados para remover as influências maléficas de Sunny, Saturno. De acordo com a astrologia hindu, o mau posicionamento de Sunny resulta em um período muito difícil na vida. Há uma história interessante porque adorar Hanuman ajudará a superar a influência de Saturno no signo da pessoa. Ravana, o rei demônio, que é descrito no Ramayana, derrotou todos os devas e colocou todos os planetas da astrologia sob seu controle. Ele manteve todas as influências dos planetas, suprimindo-os sob sua perna. Ravana também era um grande astrólogo. Quando seu filho mais velho, Invedit, estava para nascer, ele manteve a força de todos os planetas na posição astrológica mais favorável. Os semideuses estavam preocupados que o filho de Ravana, recebendo essa influência auspiciosa, nascesse numa posição astrológica favorável e assim ele seria invencível. Assim, os devas pediram que todos os planetas se movessem em uma posição que saíssem da posição favorável. Mas eles disseram que não conseguia escapar do poder de Ravana. No entanto, Sunny, Saturno, concordou em ajudar, desde que pudesse olhar para o rosto de Ravana. Há uma crença popular que o olhar de Saturno é tão mortal quanto sua posição. Acredita-se que, se Saturno lançar um mal-olhado, a pessoa terá sérios problemas. Os devas tiveram a ajuda de Narada Muni para fazer com que Saturno desse esse mal-olhado para Ravana. Então, um dia, Narada Muni chegou ao palácio de Ravana e viu Shani e os outros planetas aos pés de Ravana. Narada elogiou a vitória de Ravana sobre todos os planetas e suas influências sob o horóscopo. E disse que ele deveria pisar em seu peito e este é o verdadeiro símbolo de vitória. E não nas costas, como ele estava fazendo agora. Ravana concordou com a observação de Narada e imediatamente fez com que todos os planetas aparecessem. Quando Saturno apareceu, deu um mal-olhado para Ravana. E isso deu início a muitas dificuldades. Para se vingar de Shani, Ravana o manteve em uma prisão, que não tinha abertura para que ninguém pudesse ver novamente o rosto de Shani. Depois de vários anos, quando Hanuman chegou a Lanka, no reino de Ravana, como um mensageiro de Rama para a mãe Sita, ele ouviu um grito vindo da prisão de Shani. Hanuman abriu a prisão e resgatou Shani. E Shani disse que estava muito grato pela ajuda que ele recebeu. Mas como ele olhou para o rosto de Hanuman, haveria dificuldades que Hanuman enfrentaria dali para frente. Shani explicou que esse era um esquema divino que ninguém poderia escapar. Hanuman queria saber quais sofrimentos ele teria que enfrentar. E Shani explicou que as primeiras influências de Shani é uma pessoa deixar a casa, esposas e filhos e continuar sofrendo. Hanuman disse a Shani que isso poderia acontecer, pois ele não tinha família e a morada dele era aos pés do Sr. Rama. Então Saturno ficou tão satisfeito que se refugiou na cabeça de Hanuman como um ornamento. Quando Hanuman começou a lutar com os demônios que o perseguiam em Lanka, começou a derrubar várias pedras e árvores e rochas sobre aqueles demônios. Mas enquanto ele levantava aquelas pedras enormes sobre a cabeça, Saturno estava se machucando e sofrendo no processo. Finalmente, Shani se afastou da cabeça de Hanuman e disse que ele é o único que não teria efeito de inauspiciosidade. Ele falou o seguinte, Shani prometeu não incomodar ou causar qualquer dificuldade aos devotos que pedissem ajuda de Hanuman. e a partir desse dia, as pessoas começaram a adorar Hanuman para escapar das influências de Saturno.